A polícia prendeu, vamos ao vivo, a polícia prendeu membros de uma organização criminosa, olha quem já tá aí ó, olha a simpatia, o charme da Ana Paula Barreira, que está ao lado aí do delegado, grande delegado Charles Pessoa, polícia pegou os ladrões roubando banco, carro forte, atuando em diversos estados do Nordeste, e a Ana Paula tem informações novas sobre isso, Ana Paula, boa noite, o Teprograma é seu, diga lá. Oi Arnaldo, boa noite pra você e a todos que assistem o Cidade Alerta, não chegou a roubar porque a polícia chegou no momento exato e impediu essa ação criminosa, no total foram três pessoas presas, ao meu lado do delegado Charles, como você disse, tem mais informações dessa operação que teve muito êxito, com o apoio das forças integradas, todo mundo junto pra combater a criminalidade, muito boa noite delegado Charles, prisões importantes e uma operação muito importante, que aconteceu não só aqui no estado do Piauí, viu Arnaldo, também no estado do Maranhão, mais uma vez, boa noite. Boa noite Ana Paula, Arnaldo, todos os telespectadores, isso demonstra Ana Paula, a importância dessas ações integradas, uma ação que foi desenvolvida de forma integrada com todas as unidades, as forças de segurança pública aqui no estado do Piauí, no estado do Maranhão e também com integração até com o próprio estado da Bahia, então nós conseguimos se antecipar e evitar realmente uma ação que fosse uma ação de assalto a banco a uma instituição financeira, então indivíduos extremamente violentos, um deles com histórico criminal bem robusto, foi um dos presos que inaugurou a penitenciária. E é o tal Vic Lemos, estudante de direito. Isso, esse acadêmico de direito também, mas que tinha envolvimento com a criminalidade, um indivíduo com histórico criminal bem robusto, inaugurou o sistema penitenciário federal, a penitenciária federal de Catanduva junto com o Beira Mar, com outro irmão taurino, um indivíduo que já foi preso no estado do Pará, no estado do Acre, no estado do Maranhão, no estado do Piauí, saiu recentemente do sistema penitenciário e como a gente desenvolve um trabalho muito forte de monitoramento, nós identificamos que ele já estava se articulando com essa célula criminosa para praticar essas ações violentas. Então conseguimos se antecipar, conseguimos efetuar a prisão do próprio tal Vic aqui em Teresina, mas diligências também foram executadas, deflagradas no estado do Maranhão, tanto na cidade de Santinês como na cidade de Anapurus, onde foram dados cumprimentos a vários mandados de busca e apreensão e também duas prisões, apreensão de veículo, um carro roubado que seria utilizado nessa ocorrência, apreensão de arma, miguelito, que são aqueles instrumentos que são utilizados também nessas situações de assalto à banca, então realmente uma ação muito exitosa que demonstra a eficiência desse trabalho da segurança pública aqui do estado do Piauí. Então o tal Vic é aqui do estado do Piauí e os outros dois presos do Maranhão, quem seriam eles? Isso, outros dois presos também que a gente já vinha monitorando, que também compõem esse grupo com envolvimento a assaltos a instituições financeiras e também essas ações conhecidas como o Novo Cangaço. Esses alvos, eles seriam o mesmo grupo que teve aquele caso aqui na Bahia? São indivíduos que têm interação entre si, é uma organização criminosa bem ampla, dividida entre selos, então tem interação. E Ana Paula, aproveitar essa oportunidade também para deixar uma mensagem para todos que estão assistindo esse programa. Se algum indivíduo, porventura, esteja imaginando que vai praticar uma ação de assalto a banco aqui no estado do Piauí, ele pode ter certeza que não vai ter êxito nessa ação criminosa, porque nós estamos monitorando, isso serve de exemplo para aqueles que saíram recente. Para você, você sabe exatamente com quem é que eu estou te falando. Nós estamos te monitorando, você saiu recentemente do sistema penitenciário aqui no estado do Piauí, e com certeza, com certeza, se você imaginar que vai praticar uma ação como essa, você certamente não terá êxito em ações nem de assalto a banco, nem em outras ações dessa criminalidade violenta aqui, porque o trabalho de segurança pública do estado do Piauí são ações extremamente exitosas, principalmente baseadas nessas atividades de inteligência. Muito obrigado, delegado Charles, pelas informações. Então, está aí uma operação exitosa aqui das Forças de Segurança Integradas. O delegado Anchieta pode até falar com a gente aqui também, que fez parte também dessa grande operação que aconteceu aqui no estado. Muito boa noite. Boa noite. Foi uma ação realmente exitosa. As Forças de Segurança do Piauí Integradas conseguirem evitar um ataque à instituição financeira. Agora, é importante a gente informar que, pelos dados levantados, por mais que a liderança dessa célula estivesse aqui, a gente acredita que esse ataque aconteceria no vizinho estado do Maranhão. A gente já está há alguns anos sem acontecer esse tipo de ataque aqui no Piauí, e a gente quer permanecer assim. Então, fica o nosso aviso a todos os egressos do sistema prisional que praticam novo cangaço, praticam roubo à instituição financeira na modalidade domínio de cidades, que a gente tem condição de monitorar 100% desses atores. À medida que se organizem para fazer novamente, a gente vai agir. Tá certo. Muito obrigada também, Coronel Chico, comandante da Polícia Militar. A Polícia Militar esteve presente também nessa ação exitosa. Exatamente. O BEP foi criado com essa finalidade, ainda no nosso comando. Desenvolver essa expertise, esse know-how de fazer a proteção das divisas e do todo o interior e do cinturão verde da capital. Por isso, essas informações chegaram ao BEP, de forma célere, porque temos uma grande rede de comunidade de inteligência que monitora, como bem que fala o delegado Anchieta. Essas informações chegaram, essas células se movimentando aqui no Piauí e no Maranhão. Esses informes foram trabalhados e tivemos a confirmação. Por isso, isso foi caso de uma reunião de cúpula de segurança, em que a gente teve presente o nosso secretário, que determinou todo o empenho, todo o apoio para as forças de segurança, que trabalham integradas como nunca. Então, o inquérito foi aberto no Draco e pudemos aí ter essa celeridade nas provas. Quero agradecer ao Ministério Público e Judiciário pela agilidade, também na expedição das ordens para cumprimento e também a parceria com o Maranhão. Então, podemos agir e evitar aí uma tragédia sem precedentes e sem poder mensurar, porque é uma ação que pode fugir do controle, inclusive, dos seus atores que atacam as instituições financeiras e colocar em risco de vidas. Então, além de impedir, quando acontece, ou restaurar a ordem, depois que aconteceu, nós estamos evoluindo para prevenir e prender antes de acontecer. Isso é que é o mais importante. Isso demonstra o nível de elevação do empenho das forças agora do Estado do Piauí, com essa comunidade que temos integrada e vamos continuar trabalhando. Agora, quero dizer, como bem falou o delegado Charles, alguns foram presos, material apreendido, mas sabemos que tem mais gente envolvida, as investigações continuam e você, questão de tempo, para a gente colocar as mãos em todas essas pessoas e tirar de vez de circulação. Então, quem foi preso, que foi solto, tenha certeza que se começar a se articular para tentar se movimentar em ataques, terá uma grande surpresa por parte das forças de segurança do Estado do Piauí. Muito obrigada, comandante, pelas informações. Então, está aí o recado, está dado as forças de segurança, essas são as informações. Volto com você, Arnaldo. Obrigado, obrigado aí a todos que participaram com entrevistas muito, né, auspiciosas. O comandante da polícia mandou um recado aí. Vocês que estão participando de bando aí, você pode ter certeza que vocês já estão cercados, viu? Estão cercados aí, vão para um lado, vão para o outro. O Charles não brinca em pessoa, né? O Charles não brinca em serviço. E os delegados são todos muito preparados. Hoje tem equipamento, aparelhamento para saber onde é que está todo mundo, viu? Rapaz, esse negócio de novo cangaço aí, tem até um filme aí, no novo cangaço. Procura aí, nessas plataformas aí. Eles adoram assaltar banco, que é dinheiro muito. Matam gente, usam as pessoas como escudo, né? Você viu aí? Polícia Civil, Polícia Militar e Justiça, o Ministério Público. Está todo mundo dizendo, pega, prende e acaba com esse negócio. Pesado, viu?